De manhãzinha, canta a jandaia Vem a morena sacudindo a saia Mais a noitinha, canta a morena Vem a jandaia sacudindo as pernas De manhãzinha, canta a jandaia Vem a morena sacudindo a saia Mais a noitinha, canta a morena Vem a jandaia sacudindo as pernas De manhãzinha, canta a jandaia Vem a morena sacudindo a saia Mais a noitinha, canta a morena sacudindo a saia Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo encontro Corpo ancestral contemporâneo, um olhar para o maracatu de baque virado Ou maracatu nação? Hoje, no nosso segundo encontro, vamos dialogar sobre as movimentações De catirinas e baianas, dentro da perspectiva das nações de maracatu E também dos grupos de dança popular Nos nossos encontros, estaremos sempre buscando continuidade e conexão Assim, partiremos hoje de algumas das bases da nossa primeira aula Refletindo juntos sobre movimentações e variações de braços e pernas Sempre dialogando com gestos e significados no contexto da cultura afro-brasileira Presente no maracatu nação ou de baque virado Vamos lá? Como no nosso encontro anterior, vamos iniciar caminhando no mesmo lugar Buscando altivez, tronco elevado E observando a contralateralidade em nosso caminhar Explorando o espaço onde estivermos Caminhamos um pouco E voltamos ao centro Para o nosso aquecimento, vamos acrescentar uma atenção maior no encontro de hoje para as mãos Vamos fechar ambas ao centro E abrimos para as laterais Ainda como aquecimento À medida que fazemos esse movimento Vamos experimentar abrir e fechar nossas pernas para as laterais Transferindo peso Ora para a esquerda, ora para a direita Em conjunto com essa movimentação de braços Sempre com punhos fechados E mais uma vez, para aquecermos um pouco mais o corpo Vamos seguir experimentando explorar o espaço nessa movimentação Paramos ao centro E realizamos um pouco mais esse movimento Pois esse aquecimento nos auxiliará na sequência que faremos hoje Seguindo esta dinâmica, agora colocamos as mãos Com as palmas das mãos para baixo E vamos realizar um movimento de abrir e fechar os braços À medida que realizamos esse aquecimento Deixamos reverberar um pouco mais no corpo Tentando nos conectar com o back Ficamos um pouco mais nessa movimentação de braços E agora, para aquecermos um pouco mais Vamos passar para uma outra movimentação Cruzamos os braços acima da cabeça E abrimos Como se quiséssemos formar uma meia lua Ou estivéssemos segurando um balaio E da mesma forma que a movimentação anterior Tentamos nos conectar com o back Deixando reverberar por todo o corpo Realizando um balanço E buscando uma conexão com o back No nosso tempo A ideia, no momento, é aquecer E agora, paramos um pouco Relaxamos os braços ao lado do corpo E vamos para mais um aquecimento Dessa vez, vamos alternar os braços E a ideia é como se estivéssemos tocando O céu e a terra Em oposição E da mesma forma que os movimentos anteriores Vamos deixar reverberar no corpo Buscando nossa conexão E o nosso entendimento Com o back Vamos aquecer um pouco mais E pouco a pouco Vamos relaxando um pouco mais Essas mãos Deixando elas mais à vontade É importante pensar Que essas movimentações do aquecimento Irão nos auxiliar Nos movimentos de baiana Que faremos hoje Aos poucos vamos finalizando Esse aquecimento E vamos começar A nossa movimentação Da aula de hoje Vamos começar Relembrando nossa base Como reis e rainhas Caminhando no lugar E experimentar A base Em que marcamos O primeiro tempo forte Atrás Como na aula anterior Seguindo a mesma dinâmica Das pernas Vamos agora experimentar Realizar o movimento Dos braços Que fizemos no aquecimento A movimentação Das pernas segue Marcando o tempo atrás E os braços seguem Direcionando alternadamente As palmas das mãos Para o céu E para o chão Você pode experimentar Também realizar Essa movimentação Com as mãos mais relaxadas Seguindo essa mesma dinâmica Vamos agora Realizar uma transição Desse tempo marcado Para uma base Comumente vista Nos grupos de dança popular Onde acentuamos O tempo forte Desta vez Quando esticamos A perna Que levamos atrás E giramos no eixo Levantando levemente Os calcanhares Para realizar O deslocamento Para as laterais Os braços Seguem alternando Como no movimento anterior Mas as pernas Passam por uma outra Movimentação Seguindo esta mesma Base de pernas Vamos agora Retomar também Mais um movimento Que fizemos no aquecimento A partir de agora As movimentações Que estamos fazendo Estão relacionadas Com o maracatu Enquanto dança popular Seguindo a mesma dinâmica Outra movimentação Que fizemos no aquecimento Passamos para o nível do tronco Nesta movimentação Buscamos as palmas Das mãos para baixo Em seguida Outro braço Que fizemos no aquecimento Fechamos os braços Ao centro Acima da cabeça E abrimos Quando levamos Nossas pernas Atrás Como comentamos anteriormente Estas movimentações De braço Que fizemos agora Estão relacionadas Com o maracatu Enquanto dança popular Vamos agora Experimentar Conectar Essas movimentações Começando pela nossa base Marcamos quatro tempos Iniciamos a movimentação Em que marcamos O primeiro tempo forte Atrás Como na aula anterior Também realizando Quatro vezes Este movimento Seguimos para a variação De braços Ainda com a mesma base Das pernas Como vimos no começo Da aula Também realizamos Este movimento Quatro vezes Em seguida Faremos a transição Para uma outra base De pernas Onde projetamos A perna atrás Esticada E os braços Seguem se movimentando Como na base anterior Faremos quatro vezes Este movimento Para em seguida Continuar Com as movimentações Do braço Que vimos no aquecimento Com as mãos Fechadas ao centro E abrindo Quando a perna Vai atrás Repetimos Quatro vezes Com as mãos Com as mãos abertas Palmas das mãos Voltadas para baixo Também quatro vezes Por fim cruzando Os braços Acima da cabeça E abrindo Quando projetamos A perna atrás Também quatro vezes Realizaremos Este movimento Vamos agora Tentar juntos No ritmo do baque Música E mais uma vez Música Vamos retomar agora A base Para experimentarmos Uma outra Movimentação de pernas Também bem presente No maracatu Enquanto dança popular Desta vez Diferente da Movimentação anterior Vamos seguir Alternando as pernas Que vão atrás Mas desta vez Sem virarmos O corpo Nesta base Voltamos sempre Ao paralelo E toda a movimentação É feita Com o corpo Voltado para frente Com esta base Nossa proposta Agora é seguir Experimentando As mesmas Movimentações De braço Sem parar Continuando a dinâmica Vamos tentar agora Realizar a transição Para a base Em que viramos Todo o corpo Trazendo as movimentações Trazendo as movimentações Do início da aula A ideia é seguir Experimentando Essas transições Entre a base De pernas Que viramos Todo o corpo Com as movimentações De braço Que estamos vendo Na aula de hoje E depois retornarmos Vamos tentar o baque E retomamos a base Que vimos agora Em que o corpo Fica todo voltado Para frente E aparente E aparente E aparente A partir do paralelo Ao centro Tornamos a experimentar A base Em que viramos O corpo Para as laterais Tornamos a base Tornamos a base Tornamos a base Agora que experimentamos Essas transições Vamos retomar a base E tentar realizar Uma sequência A ideia é começarmos Com a base E todas as movimentações Faremos quatro vezes Passamos para a base Em que o primeiro tempo Forte é marcado atrás Ainda nessa base Realizamos a variação De braços E em seguida Passamos para a base De pernas Em que projetamos A perna atrás Esticada E seguimos Nossa variação De braços Primeiro com Mãos fechadas Posteriormente Com as mãos Abertas Palmas das mãos Voltadas para baixo E em seguida Fechando e abrindo Os braços Acima da cabeça Repetimos a partir Do movimento De baiana Com as mãos Fechadas Agora com a base Em que o corpo Está todo voltado Para frente Quatro vezes Para cada movimentação De braço Vamos tentar Juntos novamente E em seguida E em seguida Música Para finalizarmos nossa sequência de hoje, vamos experimentar uma outra movimentação. Após realizarmos o movimento dos braços acima da cabeça, vamos retomar a base em que viramos todo o corpo. E realizando a variação de braços alternados três vezes. E desta vez, ao invés de seguirmos para a quarta vez, vamos virar o corpo para trás, para a frente novamente e repetir três vezes a mesma movimentação, virando todo o corpo. Na terceira vez, preparamos agora para virar o corpo de frente, de costas e voltar para a repetição do mesmo movimento três vezes. Esta variação nos permite realizar o giro deslocando para as laterais. Música Vamos tentar repetir acompanhando o baque? Música Nosso desafio agora é tentar toda a sequência. Mais do que cumprirmos a contagem, ou realizar todas as movimentações, a ideia é nos conectarmos com o baque e experimentarmos juntos essas movimentações. Lembrando sempre da altivez e de toda a resistência e alegria que o maracatu carrega. Neste encontro em especial, realizamos as movimentações nas ruas de Olinda, para trazermos um pouco a relação do maracatu enquanto dança popular com o espaço urbano. O desafio de realizar essas movimentações na rua, nas ladeiras e também trazer para o nosso encontro de hoje a relação com o carnaval e a sugestão de pesquisa sobre a noite dos tambores silenciosos. Que ocorre tanto em Olinda como em Recife. Música Vamos agora experimentar toda a nossa movimentação de hoje? Música 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 Obrigada por este momento no encontro de hoje e até a nossa próxima aula. Iremos seguir com as movimentações de baiana e também dialogaremos com as movimentações da Dama do Passo na dança popular. Até lá! Música Música